Mas aí me diz uma coisa, né? Você seguiu o caminho de ser um copywriter, né? Dá dinheiro hoje trabalhar com copy? Hoje, copy eu vejo que é uma das profissões mais valiosas para a galera. Por quê? Porque existem poucos copywriters bons no Brasil. E quando uma empresa encontra, ela paga bem. Então, você não tem muito o que contratar. Então, a oferta é pequena e a demanda é grande e aí sobe o valor, né? Então, a pessoa vai contratar um copywriter, o salário de 5 mil já começa para um copywriter iniciante, muitas vezes. E, normalmente, ele trabalha onde? Numa agência? Ele trabalha em agência, basicamente, ou alguma empresa que já entenda o poder do marketing digital. Eu estava vendo esses dias uma vaga de emprego da Exame. Então, a Exame abriu vaga para copywriter. A Empiricus tem uma equipe enorme de copywriters. Que, na verdade, é um modelo hoje de copy que nós temos no mercado, né? Uma coisa bem agressiva, né? Tem uma estratégia que eles se apegaram desde o começo dessa estratégia e mantém, né? Isso, eles mantiveram com... Melhorando cada vez mais, né? Colocando processos. Então, eles profissionalizaram bem o copywriting. E também eu vejo como o freelancer no geral, assim. Quem conhece, às vezes... Ah, por exemplo, precisa escrever o texto para o meu site. Então, às vezes, não tem um trabalho fixo, mas tem muita procura com o freelancer. Então, é um mercado muito bom, porque a oferta ainda é baixa. Além disso, com o copywriting também, você consegue trabalhar com diversos nichos, diversos mercados. Então, você tem um mercado muito grande para você atuar. O que eu vejo hoje de dificuldade, realmente, é que o copywriter precisa de experiência. Então, não tem como pular etapas, né? As pessoas olham e falam... Vitor, caramba, você hoje escreve bem. O que você fez? Eu estou há 10 anos escrevendo. Então, eu fui ganhando experiência, eu fui estudando, fui melhorando cada vez mais. E, acima de tudo, eu acho que todo copywriter tem que ter uma experiência com o projeto próprio. Porque é muito diferente você lidar com o dinheiro dos outros, você lidar com o seu dinheiro.